Portanto, apresentamos um resultado líquido consolidado do grupo de 423,2 milhões de euros no primeiro semestre deste ano. O aumento do resultado operacional core do grupo foi de 40,1% para 1,199,9 milhões de euros, suportado num aumento de 28,3% dos proveitos core e na gestão rigorosa dos custos operacionais. Os custos operacionais cresceram apenas 8,8%, num contexto que é um contexto muito marcado por uma inflação elevada. O Banco continuou, ao nível da credibilidade, a ser muito afetado pelo tema da Polónia, pelos eventos adversos relativamente à toda a temática dos francos suíços na Polónia. Os encargos com este dossiê totalizaram, no primeiro semestre deste ano, 399,1 milhões de euros, o que é um montante muito, muito significativo.